Oi galerinha, aqui é o Victor, começando mais um vídeo E dessa vez, eu vou trazer esse jogo aqui, The Termination E também, eu vou jogar o som de uma música que eu tenho aqui, The Termination Pra quem não conhece, também tem o mesmo nome, The Termination Deixa eu só pegar aqui a letra e eu vou jogar o nome dela E eu tô junto com o meu irmão, Johnny, dá oi Johnny Na verdade, o nome dessa música é The Termination Só que aqui no meu celular, o nome dela é BR É The Termination Undertale Paródia Aí ela começa assim Então galera, bora lá, né, jogar The Termination Ó, o jogo tem na Play Store, é só você procurar The Termination Apertar no coraçãozinho, então bora lá Vou jogar Então... Tchau, tchau 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 Sininho, e... Fui!